Vamos usar. Falei certo, Carlinha? Como é que foi sua semana? Carla, está ouvindo? Liga teu microfone. Eu acho que ela não está ouvindo. Bárbara Jordana, como foi sua semana, Bárbara? Carlinha, se você voltar e falar, tá? Depois de Bárbara. Boa noite. Minha semana foi... Minha semana foi aquele misto de algumas inseguranças do futuro com a tranquilidade de saber que tudo é no tempo de Deus. E aí, no geral, eu fiquei em paz. Mas dizer assim que está tudo resolvido na minha vida, não. Mas eu fiquei em paz dentro dos meus anseios. Eu não me sinto perturbada há muito tempo. Acho que o único baquezinho que teve momentâneo foi a notícia de Hamilton. Mas que, por outro lado, eu... Por assistência espiritual, em muito pouco tempo, eu transmutei. Eu consegui a ajuda, né? Para transmutar uma energia que era de sofrimento e dor e de não aceitação para uma energia de carinho e saudade boa. Ainda bem que eu não tive medo, porque eu estava aqui em casa. Eu recebi uma assistência que purificou e transmutou algumas energias em mim. E aí, eu venho tendo, assim, bastante gratidão por tudo, né? Pela vida, tudo. E algum dia eu tenho alguns problemas, eu só penso que ele é temporário, como todos nós somos. E essa foi a minha semana. É isso aí, Babi. Obrigado por compartilhar. Carla, Dina, Elza, tu estás ouvindo a gente agora? Estou sim, é bem, irmão. Fala, prima. Como foi tua semana? Boa noite, prima. E a todos, irmãos. Estou bem, graças a Deus. Estou me recuperando. Estou começando a dar o foco, a tentar transmutar as energias. Fiquei um pouco abalada com a justiça de paz. A paz da gente fez a oração. Vamos embora a seguir. Desenvolta. Estou a falar de paz. Então, graças a Deus, foi de bênção. Gratidão a todos. Muito bem, Carlinha. Carlinha foi uma das efezianas que pegou Covid também, mas, graças a Deus, está se recuperando bem. Entrou na nossa lista de orações. Vou chamar uma pessoa que eu quero ouvir muito. Sione, como é que foi tua semana, Sione? Está ouvindo? Está sem microfone. Liga o microfone, Sione. Está ouvindo? Agora. A minha semana está sendo de saudade. Esse vídeo que vocês escutaram, hoje, quando eu comecei a arrumar o meu closet, aí, por acaso, eu encontrei esse vídeo. E eu falo para ele, nega, eu dou com saudade. Também a semana é de saudade. Quando eu escutei esse vídeo, liguei o meu celular e comecei a arrumar o closet. Não tive coragem de arrumar as coisas dele. Continua do mesmo jeito. Aí eu disse, nega, muita saudade. Aí, quando eu abri esse vídeo, ele falava de saudade. Então, isso que ele tinha feito para mim, eu estava procurando. Um mês antes, ele tinha feito uma música para mim. Eu também estava procurando esse vídeo. E também achei. Aí, a minha semana foi de saudade e de um pouco de, sei lá, esperança. E o meu remédio agora é o tempo. Gratidão para todos que estão me ajudando. Essa caminhada, quero dizer, gratidão para todos mesmo. Não vou dizer nome, citar nome, porque eu ia esquecer algo, como o Negão falava. Viu? É isso. Aproveita, Lu, fala aí que tu está do lado. Como é que foi? Sua semana, bonita? Foi boa. Tenho sentido muita ajuda da espiritualidade. Nessa última semana, com a ajuda de Marcela e de alguns amigos, consegui extravar muitas coisas na minha vida que estavam empancadas há mais de um ano. Com a ajuda de Marcela Andrade, consegui dar entrada num processo de separação judicial que eu não tinha conseguido a vida. Consegui colocar no meu plano de saúde. A partir do próximo mês, ele já vai ter que me dar consulta. Pablo está bem pascal, graças a Deus, e voltou para a clínica para continuar o tratamento, mas foi tudo muito tranquilo, com a ajuda da psicóloga, muito mais. Juliana está bem na casa dela, graças a Deus. Está bem melhor do estado de saúde dela, e se alimentando grudinho, sem nenhuma recaída de saúde. Então, as coisas estão caminhando, e a gente está sentindo muita, muita assistência da espiritualidade, ajudando a gente a resolver as coisas. No mais, eu estou mais aqui do que em casa, mas está tudo tranquilo. Obrigado, Lu. Você é a nossa representante mó, junto de Sione. Meu coração fica mais tranquilo, sabendo que vocês estão aí juntas. Pessoas, como só faltam agora três minutos, eu vou encerrar essa etapa, está certo? Vou pedir para a gente se concentrar, para poder inspirar a Tati no início desse tema dela. Vão ser dois sábados com o Tati. Estava com saudade de ouvir os temas de Tati. Então, a gente, no três, vai se concentrar, para poder ela receber toda a inspiração possível, para dar o melhor dela, o melhor de si, o coração, botar na frente de tudo, e a gente poder ouvir as palavras dela com amor. um, dois, três, venha de onde vier, venha de onde vier, venha em paz, venha em paz, o nosso mestre é Jesus. O nosso mestre é Jesus. Tati, a sala é tua, bonita. Oi, gente, boa noite. Eu quero saber como é que eu boto o PowerPoint. Boa noite. Achei, achei. Vamos ver se vai funcionar. Se tiver áudio, você tem que escolher uma marcação para compartilhar o áudio, viu, sim? Oi? Se tiver áudio, se você quiser compartilhar alguma coisa com o áudio, no compartilhamento, você tem que marcar a caixinha de áudio. Tá. Eu quero é vir para o começo. Deixa eu pegar aqui, botar aqui no começo para ver sim. Tá. 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 Será que eu consigo compartilhar? Espera aí, que eu estou um pouquinho enroladinha aqui com esse... Já vai. Relaxa que a gente já está vendo a imagem. Se tiver som... Ah, já está vendo a imagem? Já, já estamos vendo. Ah, então tá bom. Eu achei que não tinha conseguido compartilhar. Tá bom, então. Bom, então, esse é um tema que sempre me toca, sempre me apaixona, e quando eu achei uma explicação melhor sobre missão de alma, percebo que tem tudo a ver com o nosso caminho, na escola de filosofia, em ser o melhor possível todos os dias. Está muito conectado. Mas o que é que esse tema vem trazer para a gente, né? Vocês conseguem ver o compartilhamento e não me veem, não é isso? Eu estou no computador e consigo ver o compartilhamento e ver você ao mesmo tempo. Mas no celular, eu acho que mostra que estou... Eu estou no celular e não consigo ver a imagem e você. Então, eu não posso nem tirar com a totta, né? Não, mas você pode... Não. Está certo. É só para saber. Não podia perder a piada. Então, gente, esse tema está muito relacionado com o ser o melhor possível todos os dias. A missão da nossa alma, ela... Eu li muito num livro, e quem escutou as Pílulas da Prosperidade vai ver a aula inteira, né? Eu trouxe ela para cá. Então, tem uma brincadeira num livro que eu li, que o cara diz assim, olha, quando a gente encarna aqui nesse plano, Deus diz assim para a gente, olha, a sua missão, você vai descer, e a sua missão é ser feliz. Só que ele não explica muito bem. Quando a gente já está no tobogã, que a gente já está descendo para chegar aqui na barriga da mãe, aí ele diz assim, olha, mas para ser feliz, vai ter que limpar várias emoções e carmas dentro de você. Está ouvindo? Estão ouvindo? Ah, está bom. Tá. Então, o que seria a missão de alma? A missão de alma, todos nós carregamos. A parte que a gente vai conversar hoje é uma parte muito universal. Extremamente universal. Todos nós temos esse tipo de missão aqui. Ela não é uma missão individualizada. Ela vai começar a ser individualizada a partir do momento que cada um vive situações diferentes. Mas o que cada um veio fazer aqui é a mesma coisa. Quando ele disse, seja feliz, mas você vai ter que limpar as suas negatividades, ele está dizendo para a gente que a gente precisa olhar para muitas coisas que vão ser manifestadas no desenrolar da nossa vida. Peraí que o babá... Ah, peraí. Estou tentando passar o slide. Pronto. Então, claro que falar sobre missão faz a gente se questionar. Qual é a minha filosofia de vida? O que é que eu vim fazer aqui? Para que eu estou aqui? Qual é o significado que a vida tem para mim? Porque cada um de nós pode trazer uma resposta diferente. Quando a gente está aqui a gente pode fazer uma pergunta. O que é que tanto mexe comigo? Tanto de forma... Aí eu vou polarizar para a nossa mente aqui. Tanto de forma positiva como de forma negativa. O que é que mexe comigo? Se eu me sinto conectada a uma injustiça específica isso também tem a ver comigo de alguma maneira. Mas se eu também me encanto com algo isso também tem a ver comigo. Quais são as grandes aspirações? Aquelas mais profundas do nosso ser. Em geral, muitas pistas disso acontecem na nossa infância. Mas só que a gente não tem uma mentalidade que... um raciocínio que ajuda a gente a compreender isso, né? Por que é que eu faço o que eu faço? Então, quando a gente se faz essas perguntas a gente começa a ter pistas do porquê que a gente está aqui. Quais são as minhas crenças básicas? Porque essas crenças elas vão fazer... elas vão contribuir para aquilo que eu vim fazer no mundo. Por exemplo, se eu nasci no Brasil nasci numa família de classe média ou de classe... classe alta ou de nível social de nível de renda muito, muito baixo eu vou ter alguns tipos de crenças atreladas ali. Quais são as minhas habilidades singulares? Aí sim a gente entraria dentro do mérito da potência. da... Sim, pode colocar as perguntas aqui. Eu acabei de ver vocês perguntando. Se você quiser perguntar pode mandar brasa, tá? Dá para ver aqui. Então, essas são perguntas que a gente pode fazer para a gente começar a instruir a nossa mente e ajudar ela a se conectar um pouco mais com a alma. para que a alma possa responder, né? E às vezes a resposta não vai ser tão rápida. Quando a gente pergunta algo para a nossa alma a nossa alma ela não é tão rápida como a mente. Ela é lenta aqui nesse plano. Bom, e isso é o que eu escuto muito no movimento das constelações familiares, né? E para um certo... para uma certa corrente isso faz sentido. A alma é lenta na compreensão. Por exemplo, às vezes a gente toma uma informação toma uma experiência e a gente demora a processar aquilo. Uma das formas de poder descrever isso é o próprio luto, né? Na cabeça no raciocínio a gente já compreende porque a gente já estudou muito sobre a morte mas a alma para sentir compreender e trabalhar isso nela é lenta. Não sei se faz sentido para vocês. E aí eu trouxe uma frase que traz muita inspiração. Os propósitos do coração do homem são águas profundas mas quem tem discernimento os traz à tona. Provérbios. O que é que eu compreendo quando leio essa expressão? Eu compreendo que não é tão rápido não é tão rápido assim a gente compreender quais são os propósitos do nosso coração. até porque a gente foi moldado numa sociedade que ensinou para a gente o quanto a importância da razão é fundamental nas nossas vidas. E isso faz com que de certa forma a gente se afaste um pouquinho desse movimento do coração do movimento da alma. E ele é tão profundo que você precisa começar a trilhar um caminho de autoconhecimento. Você precisa trilhar um caminho de buscar o autoconhecimento com o e o autoconhecimento com ele para que tudo isso possa vir à tona. E eu acho que a escola representa para a gente a busca desse autoconhecimento com ele de maneira muito forte. uma outra expressão diz o seguinte quando você descobrir o âmago da sua natureza e souber realmente sua missão pessoal descobrirá que será mais fácil direcionar sua energia e realizar todos os sonhos. aí a gente também não pode cair na ilusão de que sonhos são esses né de que quereres são esses que a gente está colocando aqui que vai ser capaz de realizar aqueles que estão conectados com a nossa alma. Eu brinco agora dizendo que quando a gente desceu nesse tobogã a criação nos entregou um baú cheio de tesouros só que a gente vai descobrir esse baú cheio de tesouros ao longo da existência ou das existências que poderia ser chamada de pedra filosofal a gente vai ter outras formas de explicar isso né de dizer a mesma coisa então quando ele diz assim quando descobrir o âmago da sua natureza e aí de que natureza é essa que ele está falando né no grupo do Buda a gente fala muito da natureza búdica da nossa natureza essencial então quando você descobrir e se conectar com os poderes mágicos que a gente carrega da nossa essência divina né da criação e a gente souber aí veja a conexão e a gente souber realmente a nossa missão pessoal ou seja ele deu um pacote de tesouros mas esse pacote de tesouros não é exatamente idêntico para todos mas não é injusto ele é exatamente aquilo que nos cabe e quando eu estou falando de missão pessoal aí eu já estou conectando muito com os talentos com os dons que a gente traz aqui para manifestar a natureza sábia a natureza divina que existe em nós através desses talentos e aí ele diz você vai descobrir que será mais fácil direcionar sua energia e realizar todos os seus sonhos só que para a gente acessar esses tesouros muitas vezes a gente vai estar encoberto de muitas sombras que não nos faz capaz naquele momento tem algum microfone ligado não nos faz capaz naquele momento de acessar esses tesouros e aí quando a gente vai procurar a escola através da consulta a gente vai exatamente nesse movimento a gente está encalacrado ali com a nossa mente com a nossa visão meio cega deturpada da realidade e assim vamos caminhando ao longo da vida até que essa essa nuvem esse óculos essa lente do óculos vai sendo trocada à medida que a gente vai adquirindo novos conhecimentos eu acredito que isso é uma parte e também quando a gente vai limpando as nossas negatividades mas só que eu não acredito mais quando a gente fala nesse limpando as negatividades como um movimento de exclusão de que sentir raiva sentir tristeza sentir depressão todas as negatividades que a gente fala quando eu comecei a entrar no mundo das constelações familiares e claro muitos ensinamentos da escola também mas pra mim ficou muito claro isso que a gente não deve olhar pra isso como algo que eu devo excluir da minha vida é feio sentir isso não é legal sentir isso não isso é um sinal de que tem algo pra ser visto de que tem algo pra ser integrado de que tem algo pra ser incluído na minha vida e aí quando isso quando o propósito disso que chegou na minha vida a tristeza a depressão o acidente quando o propósito disso é concluído aí o sintoma começa a desaparecer então tudo em si tem o seu propósito né e aí tá tudo bem até aqui vocês estão todo mundo tá ouvindo tá tudo bem só fala alguma coisa no microfone no microfone não no chat tá tudo bem tudo bem tá muito bom tá se alguém quiser fazer alguma pergunta até aqui por favor é só colocar no chat aí ou acende acende não aperta aí no microfone e fala tá bom e aí nessa leitura que eu fiz a gente vai percebendo muita gente fala da missão como algo relacionado apenas ao profissional na verdade o profissional é assim a forma que a gente vive aqui na terra vai exigir que cada um tenha um papel uma profissão a executar e manifestar através da forma que trouxe os seus tesouros tá isso foi a forma que a nossa terceira dimensão encontrou então a gente fala que é através da profissão mas muitas pessoas podem não ter um trabalho remunerado e mesmo assim elas viverem alinhadas com a sua missão então eu queria de antemão já tirar alguns alguns mitos talvez que algumas pessoas começam a compreender como se vê nas redes sociais de achar que missão só tá relacionado a uma profissão ou uma profissão remunerada né porque ser um do lar que ser uma profissional do lar já é um trabalho gigante e enorme e muitas vezes até incansável né então a nossa missão genérica aqui a gente vai falar de várias missões a missão genérica que cabe a todos os seres é todo mundo está atrelado a uma lei que é a lei da evolução constante eu não sei até Adri que depois tu poderia dizer qual é a relação que tu vê a lei da evolução constante com alguma das sete leis herméticas não sei se seria do ritmo porque de certa forma ele está falando né a gente não pode a gente não vai ter a capacidade de cessar um movimento que é maior do que nós não sei se seria da vibração oi eu vejo muito vinculado a lei da vibração vinculada a essa lei da evolução é você sabe que a gente tem sete princípios lá né sete leis herméticas a primeira sendo tudo é mental a lei da correspondência do ritmo mas tem a lei da vibração que diz que tudo está em movimento e quando ele fala que tudo está em movimento movimento por si só é uma evolução né quando a gente quer dizer que alguma coisa está evoluindo quer dizer que ela está em movimento e aí essa evolução constante como você bem disse né a gente não pode cessar o movimento porque nós estamos nessa corrente cujo primeiro motor cujo primeiro movimento foi dado por Deus e quem pode parar por causa de Deus né ele pôs tudo nesse movimento então depois que ele pôs ninguém mais para a vida é eterna por isso muito bom porque senão eu não paro que eu adoro essa alma adorei adorei ver a relação às vezes a minha mente dá uma cortada falhada quando tu falou assim eu putz claro lei da vibração exato a lei da vibração fala exatamente isso tudo está em movimento então a gente podia dizer aqui que a nossa missão genérica ela está muito atrelada à lei da vibração uma das leis herméticas que aqui nesse slide eu botei como lei da evolução constante né é impossível parar esse movimento eu sei que muitos de nós estamos vivendo um desafio de procrastinar muito algo que a gente sente que é muito importante para nós e para o outro e a gente está se utilizando desse artifício que é o artifício de procrastinar né eu vi inclusive um dado essa semana de que mais de 20% da população mundial tem procrastinação crônica e isso tem completamente está completamente alinhado com o próximo tópico que eu vou falar né e o que que significaria então evoluir seria a gente curar as nossas emoções inferiores e curar as emoções inferiores vai trazer para a gente o que cada vez que a gente cura as emoções inferiores a gente vai aumentar o nosso nível de felicidade de harmonia de amor de alegria de plenitude na vida e veja como está essa relação então com a lei da vibração porque a lei da vibração diz o que que nós temos um campo eletromagnético o eletro estaria aí nos nossos pensamentos e o magnético nas nossas emoções e tudo isso aumenta e cria o nosso campo eletromagnético que está aqui que a gente poderia falar de acho que tem alguns que falam psicossomático outros falam de aura vão ter várias explicações vários nomes então curar as nossas emoções inferiores ela está relacionada à lei da evolução constante a própria lei da vibração que foi traduzida para muitos aqui como a lei da atração que na verdade é a lei da atração foi colocado esse nome para poder popularizar vamos dizer assim o conceito só que infelizmente ele foi muito levado para as coisas exclusivamente materiais e desejos às vezes só os desejos inferiores a Lucielina Galvão faz bastante crítica a esse movimento brinca de a gente querer pegar uma vaga num estacionamento não foi para isso que a lei divina foi criada para atender os nossos desejos mais inferiores mas enfim então a frase que Dala Ilama disse que eu falei a missão de cada um de nós é ser feliz mas o que é ser feliz para Dala Ilama é exatamente a gente aumentar a quantidade de amor de felicidade de curar essas emoções de eliminar esse vazio das nossas almas e aí gente se o conteúdo que a gente está estudando se o trabalho que a gente está fazendo se as relações que a gente está desenvolvendo se os trabalhos terapêuticos que a gente está fazendo não estão ajudando a gente a aumentar a nossa consciência a nossa quantidade de amor de felicidade de curar essas emoções de eliminar esse vazio a gente precisa se questionar por quê e isso até me dói me dói porque eu tenho um um sabotador muito grande dentro de mim chamado crítico né e que eu busco esse aperfeiçoamento todos nós buscamos né cada um vem com a característica mais forte e me dói muitas vezes eu entro em crise acho que uma das maiores crises que eu entro é como é que eu estou falando algo ensinando algo estudando algo e não consigo ser esse algo e aí o meu estudo tem sido muito no movimento de como eu posso me acolher por ainda não conseguir atingir isso que eu estudo né tem sido esse para que eu possa me tranquilizar mas não para entrar numa zona de conforto porque aí eu não entraria aí nessa nesse movimento da lei embora devemos dizer o seguinte é impossível a gente não estar dentro da lei da evolução constante porque mesmo que a gente não queira a natureza é tão sábia a criação divina é tão desperta vamos dizer assim que eu ia dizer esperta que criou mecanismos para que quando a gente não está nesse movimento de evolução constante vem sinais bem esquisitos na nossa vida para dizer opa peraí que tem uma mudança drástica que precisa acontecer aqui e eu vou falar sobre esses sinais mais adiante tá que é exatamente isso aqui eu preciso ligar o ventilador só um pouquinho ok vou aproveitar essa palavra que você deu aí para fazer só um comentário rápido por favor sempre eu percebo que você sempre sempre se embate nesse dilema de querer ser aquilo que ensina e querer estar plena com aquilo que você transmite para as outras pessoas e aí eu deixei aí no chat um título para você procurar depois mito do curador ferido e aí você vai deixar muito interessante esse mito porque ele toca exatamente nesse dilema não há ninguém perfeito na face da terra não há ninguém pronto e acabado estamos em fase de desenvolvimento constante lembra que nego dizia que somos insuficientes nego falava muito e somos insuficientes precisamos buscar a suficiência mas isso não quer dizer que a gente precisa ficar numa posição passiva e em silêncio e não pregar e não propor o bem e não querer ver a evolução dos outros porque a gente não atingiu ainda o máximo da evolução nossa mesma eu acho que faz parte compartilhar cada conhecimento cada conquista cada experiência que a gente tem e esse compartilhar aí essa atitude sua mostra que você está na busca de ser faz parte da nossa evolução compartilhar o que é de bom porque se tem duas coisas que atrasam o espírito encarnado é fazer o mal ou não praticar o bem duas coisas atrasam o espírito encarnado fazer o mal ou não praticar o bem então a gente não pode se esquecer disso nunca achar que devemos ser a máxima que o Buda que Jesus falou é orgulho isso é vaidade eu tenho consciência de que não sou perfeito precisamos guardar essa consciência mas isso não nos impede de fazer o bem então sossega coração e cada vez que eu estou falando aí é que eu dou o chicote mesmo mas vamos lá então os sinais do universo de que a gente não está vivendo essa missão que agora eu vou ter começado a discordar então né Drik que ele diz irritação medo angústia dentro de sim não curada vai atrair exatamente o mesmo tipo de campo eletromagnético de mais situações para a gente sentir essa emoção então talvez não seja exatamente sinais do universo de que a gente não está vivendo a missão porque não tem nem como não viver a missão da evolução constante a missão genérica mas de que tem um desafio a ser vencido ali essa irritação esse medo essa angústia que termina atraindo através do nosso próprio campo eletromagnético porque se eu estou pensando e sentindo medo irritação angústia o que seja lá o que for meu campo eletromagnético está me entregando né outro dia a Lara brincou aqui comigo igual mãe os espíritos leem nossos pensamentos eu todos nossos pensamentos e nossas emoções principalmente se eles estiverem vibrando naquilo não então por que que eu estou trazendo isso porque por exemplo quando vem a morte de alguém um processo de separação a perda de um trabalho tudo isso aqui não é bem assim não viu amor nem todos os espíritos não conseguem ter esse acesso não viu ah é olha aí não posso nem ter esse palarinho então então é por isso que quando a gente às vezes orienta uma pessoa a ler um salmo a fazer uma oração a gente sempre pede que ele faça em voz audível porque alguns espíritos não conseguem ter esse acesso entendeu então eles precisam ouvir o que a gente fala sim mas espíritos de elevada vibração de despertar ah de elevada vibração veja bem sim né sim mas aí eles não perdem o tempo com isso né sim claro entende eles até tem tem alguém me escutando aqui tem alguém sabendo não tem tem mas foi muito bom o teu comentário tem tem alguém que está pensando sim mas isso não não dá pra gente generalizar entendeu entendi entendi muito bom obrigada meu amor beijo beijo quando vem uma situação da nossa vida né a morte de alguém querido um processo de separação a perda de um trabalho de maneira inesperada isso pode fazer alguém entrar em depressão pode né pode fazer sim o luto pode fazer a gente se ele não trabalhado se ele não é dialogado se ele não expressa se ele não vivido da maneira que precisa ser vivida eu posso conectar essa perda essa perda pode ser um gatilho dentro de mim para algo que já estava adormecido então a verdade é que já poderia existir uma depressão adormecida aqui uma grande tristeza profunda dentro de mim e o que que aconteceu o fato é que esse acontecimento que não tem controle da gente que está vivendo essa situação um fato externo uma dor que veio para a gente para que a gente pudesse inclusive entrar em contato com essa emoção né porque por exemplo o falecimento de pessoas queridas todas as pessoas que tem alguém que falece em nossa família a gente entra todo mundo entra em depressão todo mundo fica triste muito triste alguns podem ficar extremamente triste por semanas por anos mas imagina todo mundo entrar num grau de depressão então o que que significa dizer isso que existia uma semente dentro da gente isso eu vou mostrar com várias outras emoções existia uma semente dentro da gente que com mais um fator isso veio à tona vou dizer o meu caso muitas coisas me aconteceram no ano passado e me atrelaram eu saí do SESI e eu entrei em depressão eu entrei em uma depressão e eu não estava contente no SESI mas mesmo assim o que que aconteceu isso já estava dentro de mim e veio à tona após a minha saída então pra mim isso faz sentido não sei se faz sentido pra todo mundo que tá ouvindo aqui tá e aí qualquer coisa vocês botam no chat eu faço feito a minha abre o microfone pra trazer um diálogo aqui e aí será que a gente quando tá na nossa jornada a gente tem essa lucidez de entregar a nossa ignorância de forma que é como se a gente tivesse realmente fazendo um pedido pra limpar essas nossas negatividades porque esses nossos pensamentos e essas nossas emoções que eu vou chamar aqui de negativas pra que a mente da gente possa compreender mais fácil são capazes de atrair essas situações pra gente são o a grande causa está dentro de nós né então se essa causa está dentro de nós será que a gente já atinou pra isso quando a gente faz oração vamos pedir então bom se a causa é exatamente já mora em mim já são os meus pensamentos e minhas emoções será que quando a gente faz a oração a gente pede isso senhor ajuda a me aclarar aqui a mente pra que eu limpe as minhas negatividades vá limpando o meu karma o tipo de pensamento que eu tenho né em geral a gente pede ajuda pra alguma coisa ou a gente já agradece por alguma coisa que a gente recebeu mas é não é comum alguém pedir pra limpar suas negatividades seus pensamentos né essas emoções negativas uma palavra pode falar eu gostei desse tópico a morte de alguém separação perda de um trabalho pode nos fazer entrar em depressão é interessante saber que há essa possibilidade mas eu eu queria muito pontuar que a dor de um luto a tristeza de um luto não é a mesma a tristeza de uma depressão na verdade isso se barra numa limitação linguística pra expressar todos os tipos de sentimentos e emoções que a gente é capaz de sentir a tristeza de um luto não é a mesma tristeza da depressão por alguma coisa disparar a outra você tá certíssima todos esses eventos podem desencadear uma depressão mas é engano achar que por estar de luto eu estou deprimido não luto é luto é uma tristeza muito específica entendeu geralmente dura um ano tecnicamente são seis meses mas no Brasil a gente sabe que é muito comum as festividades do ciclo anual sempre trazer à tona o sentimento de luto pela perda então a gente já sabe um ano no mínimo uma pessoa passa em luto no mínimo passa o luto de um ano mas que isso já se torna uma coisa que a gente chama de luto complicado e dentre um dos lutos complicados está a depressão pode ter desencadeado outras coisas veja como a coisa vai se abrindo né Tati sim total nós temos muitas camadas mesmo de emoções sentimentos e muitas maneiras de expressar isso muito bom esse slide tem muita coisa para falar nele muito bom Andri que a contribuição claro que isso quando você vai aprofundando aí né até pelo seu estudo e pela vivência que você teve você deve ter aprofundado ainda mais isso fazendo esse comparativo da sua vivência e da teoria em si né e vendo que ela tem vários estágios né o fato é que existem eventos externos dolorosíssimos na nossa vida que são capazes de desencadear coisas muito profundas que já estavam adormecidas em nós esse é o o chamado aqui né são sinais e o que está se querendo dizer é que é não precisa muitas vezes ser algo tão forte como eu estou falando aqui não tá pode ser outros eventos que não são tão fortes como esses que eu estou falando e que podem desencadear algo que já estava dentro é essa minha introdução aqui mas eu falei do lance mais profundo vamos lá então alguns sinais também de que a gente não está nesse caminho né da missão que a gente se desvirtuou um pouco desse encontro com a nossa com a nossa essência com a nossa missão é um grande vazio existencial perguntas que a gente se faz né será que eu estou fazendo o que eu gosto quando a gente já está fazendo essa pergunta significa que já tem uma inquietação dentro da gente né pode ser uma inquietação apenas mental do né oriunda do ego fazendo questionamento demais mas se isso persiste muito é algo que é mais profundo né quando a gente se pergunta também será que eu estou vivendo a minha verdade claro que essas perguntas são comuns da gente se fazer inclusive pra gente voltar pro caminho né mas se a gente passa muito tempo duvidando de tudo isso isso pode sim ser um sinal de que a gente tenha saído do caminho estou realizando meu propósito e nos meus papéis diante da vida então são são perguntas que podem ser sinais de que estamos ou não nesse caminho do encontro com a nossa missão desse fluxo da nossa alma como é que eu faço pra ter ah pronto agora eu queria isso aqui e aí qual seria o melhor começo pra gente entrar em contato com essa missão genérica né existe o melhor começo seria a gente trocar as nossas lentes trocar o óculos pelo qual a gente tá enxergando o mundo e a gente pode trocar essa lente de que forma buscando conhecimento a escola de filosofia é um grande berço pra tudo isso que a gente estuda e faz ela ajuda a gente a enxergar a vida de uma maneira diferente existem várias outras ferramentas e acessos que contribuem pra isso eu gosto muito sempre de procurar documentários que falam sobre expansão da mente expansão da consciência que fazem uau nunca tinha parado pra pensar nisso né e quantos outros aspectos não existem pra ajudar a gente a trocar as lentes então existe uma conexão com um propósito maior mas mesmo que a gente esteja conectado com o nosso propósito a gente não pode cair na ilusão de achar que não vai chegar problemas e não vai chegar mais emoção pra curar vai chegar tudo isso só que a gente vai estar mais preparado pra lidar com isso a gente vai ter trocado nosso óculos e trocando esse óculos a gente vai peraí mas eu já sei quem eu procuro eu já sei o que é que eu faço né eu já vou fazer uma meditação eu já vou buscar uma terapia energética peraí eu tô vendo mas eu vou me preparar pra curar isso eu vou olhar pra isso claro que há momentos na nossa vida em que a gente está muito frágil e que a gente não tem força interior nem pra buscar isso né e aí quais são quais são as ferramentas que a gente tem à nossa disposição mesmo com esse limite emocional que a gente tá vivendo lembra que o negro sempre dizia olhar pra onde estou e com as ferramentas que eu tenho à minha disposição o que é que eu posso né então nosso grande propósito aqui é evoluir a nossa consciência não tenho dúvida disso a cura das emoções e aí como eu falei por meio da inclusão como é que eu incluo isso que eu neutralizo isso né o princípio da polaridade vai dizer quanto mais eu resisto a algo mais aquilo vai persistir na minha vida então como é que eu consigo incluir isso como é que eu consigo trazer isso e incluir pra dentro de mim né a vida na verdade ela vai aproximar a gente por meio da dor ou do amor dessas experiências pra que aquilo que não está sendo visto possa ser reconhecido essa é uma linguagem bem sistêmica tá mas é que eu acho muito apropriada pra trazer isso quando a gente inclui aquilo não faz mais sentido e já desaparece da nossa vida ou seja aquilo cumpre o seu propósito né aí alguns sinais estranhos de que a vida está querendo chacoalhar a gente porque a gente não está percebendo as placas eles estão mandando altas placas na estrada e a gente não está observando essas placas e aí vem alguns sinais estranhos acidente pode ser também um assalto quem escreveu aí que eu não entendi passou rápido aqui o comentário não quero uma vez eu ouvi esse desabafo Tati eu estava vendo a conexão com um propósito maior não emperda a chegada de problemas aí me deu essa lembrança de uma irmã minha em um momento de desabafo eu não quero determinação não eu sei meus limites eu só quero um marido muito legal foi o drama era real dela entendeu ela estava querendo estava querendo dizer assim eu não tenho eu não tenho inteligência como se dissesse eu não consigo alcançar essas virtudes que vocês me empregam eu só queria ser feliz casada só isso mas assim o desejo a lente dela como você está dizendo nessas palavras a lente dela estava tão embaçada que ela achava que precisava chegar a Deus para alcançar o marido quando na verdade não é assim não é essa o caminho não é tanto não precisava de tanto não precisava de tanto gente mas ela estava tão envolvida nisso tudo o desejo era tão grande que a vontade ficava sufocada e aí a gente já sabe a aula é a diferença de desejo e vontade vai lá Tati desculpa não desculpa nada sempre por favor e o mais engraçado que eu vejo é como a natureza divina mais uma vez cria uma fórmula sábia utiliza inclusive dos nossos grandes desejos para que a gente tenha as lições necessárias né na busca por aquele desejo eu vou ter uma lição ali para eu entender se aquilo era realmente precisar encontrar Deus para chegar ao marido Kelly está dizendo que ela precisou chegar a Deus para encontrar o marido pois é ela precisou aí eu diria assim ela precisou encontrar o propósito daquela dor né que ela estava sentindo quando esse propósito foi compreendido por ela ela conseguiu trocar a lente e observar só atrai o marido quando encontra a iluminação é a bunda iluminada coisa linda então quais são os sinais estranhos acidente gravidez inesperada demissão problemas frequentes com dinheiro conflitos vazio o que é que os sinais estão dizendo o caminho não é por aqui e sem consciência disso eu me vitimizo todos nós entramos nesse arquétipo da vítima ele não é um privilégio de poucos não é mesmo tá e esses sinais podem ser considerados como flecha dos anjos quando já não vemos depoimentos de pessoas que exatamente por causa da sua dor e do seu sofrimento começou a ter uma lição aprendida maravilhosa e teve finalmente acesso ao que queria e de uma maneira muito melhor do que esperava tipo assim já foi mais do que eu desejei quantos relatos a gente já não viu assim então quando as flechas dos anjos vêm dessa maneira eles estão respondendo pra gente não estamos em ressonância com a fluidez da missão estamos em dissonância estamos caminhando de uma forma mas a gente poderia podendo enxergar de uma maneira mais ampla a gente vai usar a matemática todos os caminhos vão levar até lá pode demorar mais ou menos mas todos os caminhos vão levar até lá todo mundo está evoluindo mesmo que não queira entre aspas né então é claro que podem ter algumas considerações e quem quiser fazer pode abrir o microfone e falar serão muitíssimo bem-vindas eu aprendo muito mas esses acontecimentos eles mostram sim que estamos pois é alguns caminhos bem mais sofridos exatamente mas foi uma escolha nossa né ainda que inconsciente foi uma escolha nossa mas quando a gente consegue ter amorosidade com a gente dizer assim poxa mas eu não conseguia fazer diferente eu não conseguia eu busquei tudo peta hile macumba floral essência consulta parou o que foi e eu não consegui eu não consegui não consegui mudar minha lente e precisei ir por esse caminho mais sofrido né o meu espírito precisava daquele aprendizado clamou por esse aprendizado né e com isso a gente de repente na próxima lição a gente consegue dizer não, não preciso mais crer pra ver não preciso mais ver pra crer não eu já creio já vi né vamos lá deixa eu ver se foi então isso tudo na verdade é um alerta é um pisca alerta pra que a gente possa ajustar o nosso caminho quando a gente está criando muita resistência aquilo que está acontecendo na nossa vida a gente também sofre mais né então o que é que tudo isso está dizendo pra gente existe um sintoma aqui que precisa ser reconhecido vamos falar de uma doença qualquer quando o sintoma é reconhecido a doença desaparece por quê? porque ela cumpriu com o seu propósito então quando a gente não não está no fluxo da nossa evolução não estar nesse fluxo da nossa evolução faz com que esses sintomas apareçam é como se a gente estivesse com a sensação de andar contra a correnteza a gente fica cansado e as coisas não vão bem a gente sente como se tivesse tem um mito do sísifo né que eu falei nas pílulas passadas ele foi condenado pelos deuses porque ele queria ser muito mais esperto que os deuses e ele foi condenado a empurrar uma grande pedra de uma montanha acima e cada vez que a pedra chegava lá em cima ele não aguentava subir até o topo e a pedra rolava e ele voltava pro começo então muitas vezes na nossa vida a gente tem essa sensação que está nadando contra a correnteza então algumas vezes estamos mesmos e outras vezes a gente precisa às vezes só trocar um pouquinho da lente em vez da gente reclamar tanto a gente pelo menos conseguir enxergar o que é que tudo está funcionando está bem na minha vida eu tenho dois braços aqui pra me comunicar da maneira mais sinestésica possível porque eu adoro então só isso já é motivo de gratidão porque Deus me deu um tesouro que é um tesouro de gostar de estudar e de colocar esse conhecimento de compartilhar esse conhecimento isso foi um tesouro que Deus me deu e eu posso usar isso pro bem então pra mim só isso é motivo de agradecer eu poder viver isso é motivo de agradecer qual é a lição aprendida com essa dor que é trazida pra gente será que a gente consegue perceber isso foi uma das aulas agora dos buscadores o que aprendemos sobre os problemas repentinos que nos acontecem caramba é muito desafiador muito desafiador quando vem uma separação a gente fica ali enroscada naquilo a gente quer ir lá saber se livrar da dor a gente faz qualquer negócio pra tirar aquilo que a gente tá sentindo aquela angústia aquela sensação de fracasso aquela tristeza aquilo tudo que a gente tá sentindo a gente faz qualquer coisa pra tirar isso as vezes a gente tá com a mente tão focada no problema tão focada na dor que a nossa mente não tem a capacidade de trocar a lente peraí deixa eu parar pra observar a gente vai precisar ficar renuendo ali um tempo pra poder sair daquilo dali mais forte e poder enxergar com outros olhos né então a gente vai precisar então olhar pra tudo isso como uma busca de realinhamento porque esse sofrimento essa dor essa resistência profunda ela está mostrando pra gente o quanto a gente precisa se realinhar se reconectar com a nossa essência e aí ele é chamado de flecha dos anjos mas a gente poderia então usar o nome é um mecanismo cósmico gente outro dia eu ouvi o significado da palavra cósmo em algum idioma que eu não sei mais qual era não sei se era grego aí vocês vocês que lutem busquem aí o significado em qual língua foi mas cósmo quer dizer ordem vê que lindo então quer dizer que tudo isso que a gente está vivendo mesmo que a gente chame emoção negativa curar emoção inferior tudo isso está dentro da ordem porque tudo isso está aqui dentro do que nos foi permitido com o livre-arbítrio né então esse sofrimento essa dor é um mecanismo cósmico que está dizendo assim ei olha falta olhar para o propósito interior falta olhar para essa missão para esse realinhamento então um exercício é a gente começar a olhar para as nossas emoções negativas aquelas que a gente precisa curar a gente não vai curar de vez não caia nessa ilusão a gente vai curar por camadas como se fosse uma cebola a palavra deriva do termo grego alguém botou aí mas desaparece aqui mas enfim do cosmos com K botaram aí acho que é da palavra grega e não vi o resto mas espero que quando aparece essa aleclédica sou eu que boto quando aparece essa aleclédica lê a dele não eu sei mas eu não consigo ler porque o comentário vai e vai-se embora rápido eu não consigo ler todo vem do grego mesmo significa bem ordenado ordem ornamentado metaforicamente simboliza o mundo e é contrário ao conceito de feio e desordenado lindo isso muito lindo muito lindo exatamente o contrário de caos também né de caos exatamente isso mesmo então vamos lá para o exercício o exercício seria então a gente olhar você brigou com alguém essa semana esqueça esse alguém olha para a emoção que você sentiu na briga com esse alguém que emoção foi essa pega só essa emoção você não está feliz então anota cada emoção negativa sentida em cada área da sua vida agora você pode olhar para várias áreas da sua vida e você anotar qual é a emoção que vem para você quando você se conecta da ideia de como é que está essa área da sua vida essa emoção ela já aflorou antes se a gente focar de novo aqui nessa briga com alguém para não ficar tão amplo tá briguei com alguém ou estou chateado magoago ressentido com alguém essa semana ou a semana passada essa emoção ela já aflorou alguma vez antes na sua vida eu imagino que todo mundo vai responder que sim então a gente é capaz de perceber que não é para olhar para o responsável e que ele na verdade não é o responsável para a gente olhar para dentro de nós ou é eu briguei com fulano ou enfim discutir ou alguém me provocou a olhar para essa emoção e essa emoção ela já apareceu dentro de mim antes então a causa não é essa a causa está aqui dentro eu preciso investigar de onde vem essa causa quantas vezes eu já senti essa emoção quando é que essa emoção dispara dentro de mim o que é que acontece num plano exterior manifestado que eu consigo perceber a emoção dentro de mim tudo é tão perfeito e harmoniosamente colocado para a gente embora a gente não enxergue assim muito menos eu tá deixando claro que as relações elas vêm exatamente para poder mostrar para a gente porque se a gente não se relacionasse com o outro como é que a gente teria capacidade de reconhecer aquilo que está dentro de mim porque se eu fizesse só o que eu queria durante o dia como é que ia como é que ia rolar essas coisas e eu todas ficar e ficariam adormecidas dentro de mim então a gente precisa entender que quando a gente reclama de alguém ou de algo de um fato a gente primeiro a gente está clamando novamente por aquilo então pela lei da vibração a gente está dizendo eu ainda não compreendi essa leção dá para mandar novamente clamando para novamente me mandar não é? é assim a gente é bem bobinho nesse aspecto a gente termina clamando reclamando reclamando então a verdadeira queixa não é da pessoa do fato da coisa sei lá o que é que tem assim a gente está reclamando porque a gente não queria estar sentindo aquilo que está dentro da gente entende? na convivência com essa coisa pessoa então ao curar o que esses gatilhos acionam internamente aí sim a gente está nesse caminho de fazer esse processo de limpeza tá? então a gente precisa ficar atento aos gatilhos eles são fundamentais e aí um exemplo aqui pode ser a sogra pode ser a mãe por que será que eu tenho exatamente essa sogra? por que será que eu tenho exatamente essa mãe? esse pai? esse filho? então vamos lá um genro um genro que magoou sempre a emoção já existe dentro de nós só que magneticamente eu atraí os gatilhos as situações as coisas as pessoas para isso poder aparecer e eu olhar uau hoje eu estava conversando com duas amigas e uma delas disse assim o pior o pior ser humano é aquele que não se percebe o pior alguma coisa assim que falou não lembro exatamente a frase mas eita meu Deus está até cheio de erro aqui então isso daqui é para que a gente possa então perceber o que está rolando então a gente não consegue olhar agora como é que a gente consegue olhar? se a gente sentar em silêncio e a gente puder observar os nossos sentimentos e as nossas emoções a gente tem a capacidade de diminuir os gatilhos de reação contribui mas tem que ter disciplina essa conexão com esse propósito tem que ser uma coisa tão visceral tão forte dentro da gente da gente querer buscar o caminho do meio a retidão e por isso que a gente está teimando aqui como disse essa a gente está tentando ser gente então vamos lá o exercício diz olhar para as emoções negativas e curá-las aí eu trouxe uma lista aqui eu poderia colocar uma coisa mais direta mas eu botei aqui sentir raiva raiva de que direcionada pelo que tendência a sentir muito medo medo de que medo de morte medo de escassez medo de ser abandonado ansiedade eu tenho muita ansiedade quando é que isso dispara ter muita falta de paciência sentimento de injustiça isso aflora com muita frequência dentro de mim eu vejo as coisas e aquilo já me acelera agressividade mágoa mania de colocar a culpa no outro necessidade de controlar o outro levar gaia com frequência desculpa aí eu tenho um termo bem informal mas assim sou eu né ser abandonado várias vezes ser rejeitado se sentir sempre rejeitado estava escutando agora um podcast vindo pra cá de uma pessoa que aos oito anos perdeu o irmão morreu aos dezessete anos o pai faleceu aos dezoito a mãe faleceu depois de seis anos ele casou com uma pessoa a pessoa teve câncer e depois de alguns anos faleceu poxa alguma coisa tem no campo áurico deste espírito que ele atraia o mesmo tipo de experiência algum aprendizado ele precisa é muito doloroso persistir e ver esse caminho mas enquanto esse espírito não tiver a capacidade de peraí que eu quero olhar pra isso de maneira profunda o que é que significa abandono o que é que significa morte na minha vida porque que eu atraí ele já veio com esse pacote e veio exatamente com esse pai com essa mãe com essa história pra poder ver isso pra poder olhar pra isso mas é claro que na hora da dor ninguém suporta e aguenta e por isso que a gente corria né que a gente corre como o diabo corre da cruz de sentir a dor a dor faz a gente se movimentar tem algumas músicas do negro que falam disso tem uma que diz a dor é uma preparação para através da oração encontrar o nosso Deus então encontrar o nosso caminho entrar na nossa essência né mas não precisa ser sempre assim a gente pode crer pra ver e não ver pra crer né e só agora realmente hoje eu consegui compreender essa expressão que Drake traz creiam é assim que acontece comigo acabei de entender uma coisa que eu acabei de falar desse jeito pode ser que eu esqueça por favor vocês me lembrem tá bom vamos lá pra outras emoções timidez por que que alguém carrega tanta timidez você também tá falando do caminho dessa pessoa né orgulho isolamento a necessidade de se isolar sempre a falta de ânimo o sentimento de abandono ele vem com frequência então uma das coisas que eu já começo a sinalizar é em vez de dizer eu sempre sou abandonado eu posso começar a trocar eu sempre sinto abandono vocês percebem a diferença muito sutil entre essas duas frases ser abandonado e sentir abandono porque o sentimento de abandono está onde? é forte né e é difícil é desafiador demais eu não sei se eu se eu conseguiria lidar com isso eu tô trazendo a teoria mas é muito desafiador lidar com isso excesso de comodismo pega eu não gosto do que você disse o que você tá explicando agora é é uma das técnicas da escuta clínica né a gente tanto na na faculdade quanto lá no CVV a gente aprende a sempre que ouvir alguém dizer é fulano me tirou do sério a gente devolver você saiu do sério é minha meu meu marido me deixa pé da vida e aí a gente tira o foco do outro e volta pra pessoa você saiu do eixo então o que você tá dizendo tá totalmente alinhado com a escuta clínica a forma correta de ouvir o que o outro diz fazendo com que ele sente tudo o que sente nele mesmo e não no outro e não nas outras coisas muito bom muito bom isso que bom então aqui o excesso de comodismo e zona de conforto e às vezes a gente sente isso percebe isso e não consegue sair do lugar ou seja na verdade o excesso de comodismo e zona de conforto ele tá falando várias coisas ele tá falando assim eu já me frustrei tanto que não adianta eu ir então eu tenho muitas dores pelas frustrações que eu sinto e eu entro em comodismo porque eu não quero acessar essa dor da frustração de novo porque eu acredito que vou sentir ela novamente e aí eu quero afastar da dor eu já falei em outros temas que o que mais faz o ser humano agir é fugir da dor a gente age muito mais em direção a quero me livrar dessa dor desse sofrimento agora do que eu quero ser feliz acreditem a gente age é muito errado é mais urgente uma ação focada na dor do que na busca da iluminação a gente só quer buscar a iluminação porque entre aspas a gente quer buscar a iluminação porque a gente não quer sofrer na verdade não quer ser iluminado não porque se fosse iluminado tomando cerveja caipirose que a gente ia pra praia churrasco tomar banho de mata todo mundo não ia não é verdade então outra emoção é tendência de perder a paciência tendência de se irritar tendência a adoecer com frequência isso também está falando aqui eu estou falando de emoção mas Céssio vai trazer o tema aí da doença como caminho tudo isso está bem atrelado só que quando eu não curei essa emoção aí o corpo diz assim curou não foi meu bichinho então eu vou botar no corpo tá pra ver se você enxerga né pra ver se ele manifestado fisicamente no seu corpo você consegue ver então o segundo a segunda parte da missão genérica que está completamente alinhada com a primeira é a gente curar harmonia com espíritos conflitantes só que são os espíritos conflitantes que vão trazer essas emoções que a gente falou anteriormente né claro podem ser os fatos também que nos aconteceram então uma grande dica é anotar as três pessoas que você teve os maiores conflitos que você percebeu os maiores danos emocionais que você causou tá por quê eu brinco já brinquei em outra live eles são seus mestres eles são seus grandes professores é difícil e desafiador dizer isso mas ele está trazendo um ensinamento muito doloroso por quê a mesma coisa que alguém faz pra três quatro pessoas cada uma sente e elabora isso de uma maneira diferente então cada ser tem uma elaboração diferente uma missão diferente dentro de si pra trabalhar um exemplo meu marido nunca está comigo o problema não é que seu marido não está com você é seu sentimento de abandono de carência que você precisa curar pra que os seus gatilhos não voltem a aparecer claro eu posso começar a enxergar peraí eu me amo em primeiro lugar se ele não está comigo eu vou ter um papo aqui ó é o seguinte assim 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 assado e se eu consigo perceber que eu estou com essa com essa dor dentro de mim eu posso começar a elaborar isso junto com o marido eu posso claro é meu companheiro eu posso elaborar isso junto com ele mas eu preciso ficar ciente que é uma dor minha porque quem está sentindo a falta do marido sou eu vamos analisar o comportamento dele vamos podemos conversar com ele para analisar eu posso dizer olha toda vez que você se comporta dessa maneira dentro de mim dispara um gatilho que eu não consigo lidar mas eu preciso reconhecer que ele é um gatilho e que está disparando algo dentro de mim e aí pode ser com ciúme pode ser com qualquer outra coisa o gatilho é meu desculpa o sentimento é meu o gatilho veio de fora eu posso dialogar já já eu vou sair que eu vou levar tá bom meu amor beijo então algumas considerações aí Drick ajuda aí tá isso aqui é do livro que eu comecei a tirar algumas coisas a personalidade é da alma e a infância a personalidade da alma tá errado isso a personalidade da alma e a infância ajudam a revelar alguns aspectos da nossa consciência se harmonizar é olhar para a situação e para a pessoa e observar a emoção que aflora em nós se a gente quiser mudar o outro a gente está desejando manipular as pessoas para não sentir o que a gente sente ou seja a gente quer se proteger se blindar emocionalmente né existe até essa essa fala assim de blindagem energética né claro que algumas pessoas vão despertar coisas em nós e que a gente pode fazer proteção energética para a gente não estar sentindo isso para que a gente aumente a nossa vibração mas a gente precisa ficar consciente opa quando eu convivo com pessoas desse nível assim que se comportam desse dessa forma isso aqui ainda é um gatilho para mim mas o nego já dizia para mim afasta-te do mal entende? tem pessoas que a gente não vai poder deixar de se afastar diga-se não algumas sim eu posso diminuir a distância aumentar essa distância mas outras não mas eu não posso ficar também eu já entrei muito nessa energia não mas eu preciso ficar bem com o fulano eu preciso ficar bem com o fulano mas às vezes o outro também não está pronto para isso e nem você está então você opa eu fico consciente eu não estou sabendo lidar com isso agora eu não tenho estrutura emocional eu não tenho repertório aqui para lidar com essa situação agora não consigo simplesmente eu não dou conta de olhar para isso na minha vida agora e eu preciso ter consciência eu tenho consciência que esse aspecto da minha vida aqui ele precisa ser trabalhado mas eu não dou conta de olhar para isso agora e aí eu fico né aberta para que as experiências cheguem até mim para que eu possa nesse momento trabalhar e eu posso começar então nas minhas orações nos meus pedidos dizer assim fazer os meus pedidos de maneira muito transparente honesta vulnerável às vezes a gente não está com essa capacidade e ok então às vezes isso vai gastar muito a nossa energia para a gente realizar esse feito entendeu a gente desejar manipular o outro e isso é muito sutil gente tá ninguém vai se assumir como manipulador é muito difícil porque isso é é um plano muito sutil para a gente perceber então a gente precisa ter muita humildade para dizer assim caraca eu estou entrando nesse mérito aí porque todos nós temos um pouco de manipulador a gente entra nesse papel a gente precisa ficar consciente caraca estou manipulando total fulano aqui eu estou falando exatamente isso para fulano fazer exatamente o que eu quero isso é muito sutil a gente precisa se perceber e ser muito honesto com a gente se a gente tem vergonha de conversar sobre isso com alguém pelo menos a gente ter consciência em perceber dentro de nós que isso rola dentro da gente tá porque senão a gente vai ser um grande hipócrita a gente não assumir que a gente sente essas coisas que a gente se comporta dessa forma o que acontece na maioria das pessoas é que as pessoas mergulham ainda mais no estado de vitimização de depressão de angústia de tristeza de injustiça eu brinco muito dizendo assim imagina que a gente fosse capaz de ter consciência dos 60 mil pensamentos que rolam dentro da nossa cabeça da nossa mente a gente enlouqueceria a gente surtaria aqui em geral né então as vezes a gente não tá pronto pra isso ok a gente precisa ficar consciente mas a gente também precisa ter zelo em perceber que quando a gente tá cavando muito algo e a gente nem tem capacidade de lidar com aquilo a gente vai entrar no estado de vitimização de depressão de angústia de tristeza a gente vai se sentir injustiçado quem nunca aqui por favor sentiu isso e basta você prestar atenção nas coisas que você fala ou nas coisas que você sente o seu discurso tá dizendo se você tá ou não tá no papel de vítima todo mundo entra nesse papel de vítima é outro arquétipo porque ninguém consegue sair dele então quando alguém fez algo com você esqueça o que a pessoa fez e se conecte com a emoção a emoção já existia dentro de você não culpe seu irmão seu marido sua vizinha você pode dialogar e conversar mas é trabalhar isso dentro de você também e eu já falei isso quer entender isso né porque cada pessoa reage de um jeito diferente as pessoas as emoções que estão dentro de cada um elas são diferentes eu já falei isso portanto situação ruim serve pra curar aquilo que a gente tem dentro das emoções de nossas emoções harmonizar com esses irmãos de caminhada nossa missão está em existir sem querer mudar o outro exigir menos do outro e mais de você cobra que você tenha mais amor e não que o outro seja mais paciente e aí tem uma frase de Confúcio que diz exigir menos dos outros e cobra mais de ti né mas eu já diria assim cuidado também com o nível que você cobra de si você é um ser aqui em evolução né e também perceber que nível de cobrança você faz pra você porque às vezes a gente faz um nível de cobrança com a gente que a gente paralisa a gente paralisa a gente tem depressão acho que não vai conseguir mais nada que a gente é um inútil que a gente não tem como contribuir pelo estágio que a gente está por tudo que a gente estuda que esses sábios fazem que tudo isso e aí a gente adorei esses erros estão ótimos outras considerações nossa vida sai do eixo quando a gente quer cuidar da energia do outro atrelando nossa felicidade ao jeito do outro tudo está se repetindo aqui tá gente então a grande parte por exemplo do sofrimento de muitas mulheres né é ver o outro sofrer por quê? ela desloca o seu campo de energia pro outro uma mãe né uma filha uma irmã a mulher que traz essa força do cuidado do gerar muito forte ela tem inclusive mais abertura pra entrar nesse campo do sofrimento a gente precisa então encorajar qualquer outra pessoa pra olhar pra dentro pra olhar pro sentimento fazer essa escuta aí que Drick traz né pra tomar as decisões e encontrar as emoções então um exercício semanal eu acho que já tá chegando ao fim né nove horas não nove e dois é até que horas hein Drick? até nove e quinze você tá no tempo bom ah então tá bom então o exercício semanal seria a gente trabalhar a gente observar essas emoções da gente né escolher essas negatividades específicas que estão atrapalhando a gente e principalmente essas negatividades que a gente percebe ser alvo de crítica e que doeram né por exemplo a gente comparar as críticas e os comentários negativos que as pessoas já fizeram sobre a gente ao longo da vida e aquilo doeu então essa semana a gente podia prestar atenção a tudo que acontece e envolvem essas emoções cada pessoa ela vai ser um mestre na verdade só mostrando pra gente que emoções rolam dentro da gente talvez a gente nem precise é como é que se diz da semana inteira pra observar a gente já reconhece a gente pode ver quais são essas que vão se manifestar durante a semana então não importa o lugar a situação ou as pessoas as emoções que nos governam são basicamente as mesmas elas se repetem né então em mim por exemplo pra quem não sabe em mim tem a agressividade e falar alto eu tenho isso dentro de mim e isso às vezes aflora muito com a Lara né eu tenho trabalhado muito essa harmonização com ela mas isso vem aflora isso já existia antes de Lara né então por que que eu não consigo né olhar pra esse babado aí e trabalhar e diminuir esse dragão entendeu aí eu botei aqui também algo que eu olhei pra mim né porque é tema talvez do próximo sábado né eu não tenho a menor ideia por onde é que eu começo tudo isso né e aí eu botei um exemplo meu como é que eu tenho lidado com as minhas resistências quando surgem meus pensamentos negativos eu acolher a minha dor eu acolher o meu sofrimento eu acolher a minha criança dizer que isso porque quando eu olho pra emoção eu começo a perceber que essa emoção foi oriunda de momentos que eu vivi na minha infância e que ficaram muito fortes aqui claro que tem coisa que eu já trouxe de antes mas na minha infância fica fácil eu perceber o que é que aflorou e aí eu posso então olhar pra minha criança acolher a minha criança ferida e dar amor pra ela dizer que isso já passou ou olhar pra minha criança e escutar o que ela gostaria de fazer agora escutar a nossa criança é algo que ajuda muito o que a gente gostava quando a gente era criança de fazer eu gostava muito de dançar então quando eu danço eu me harmonizo muito com o meu ser com a minha essência eu gostava muito de brincar de boneca mas hoje não brinco mais de boneca então assim não rola mas rola pra mim dançar entendeu eu consigo me conectar com a minha criança dançando então como é que a gente se conecta com a nossa criança tem gente que gostava de pintar que gostava de desenhar que gostava de mexer com as plantinhas que gostava de animais brincar com outras coleguinhas oi, alguém quer falar? eu quero ouvir alguém quer falar? eu escutei uma voz aí eu acho que foi domingo pode continuar tá então agora pra gente encerrar eu vou fazer um teste tá então seria importante que vocês tivessem com papel e caneta ou lápis alguma coisa assim um minuto pegando ok enquanto vocês pegam eu vou pegar água vai lá eu vou pegar 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 Estamos prontos. Pronto? Filha? É... Bom, vamos lá, então. É... Eu vou fazer a pergunta e vocês vão anotar... Esqueçam dos númerozinhos que estão embaixo, tá? Aqui é somente para mostrar um exemplo, como é que a gente vai ficar no final. Vocês vão responder a cada pergunta, sim, às vezes e não. Beleza? Ok. Você vai anotar... No final, a gente vai anotar o número de vezes que você deu cada resposta. Cada sim, cada não e cada vez, beleza? Por isso que eu botei um exemplo aqui. No final, a gente vai ver assim. Por exemplo, alguém disse nove sim, cinco às vezes, quatro não. Tem algumas pessoas que já fizeram esse teste. Vamos ver se subiu ou se desceu a pontuação. E acolhe a sua criança e está tudo bem se não tiver passado a enumeração. Vamos lá. Você olha para as suas fotos antigas, de alguns meses atrás, e mesmo tendo noção que você está envelhecendo fisicamente, você gosta mais de ser como você é agora? Sim, não ou às vezes? Eita, tem um microfone aí. Muito babado. Posso ir para a próxima? Próxima. Pronto. Você olha para trás, alguns meses ou anos, e percebe o quanto você conseguiu crescer com as adversidades? Sim, às vezes e não. Próxima. Você tem a consciência que os problemas recentes e até os mais antigos foram gatilhos para aflorar a sua necessidade de evolução? Pensa que mesmo as adversidades mais difíceis e intransponíveis foram um presente digno de agradecimento a Deus. Eu estou emperrada nesse três aí. Travou, foi? Não. Posso ir? Você adota a postura de assumir responsabilidade e jamais culpar ninguém. Busca dentro de si as soluções e identifica os erros para corrigi-los? Cinco. Você pratica exercícios de gratidão conscientemente de uma a duas vezes por dia? E essa pergunta aí não pode ser de maneira mecânica, não. Você se conecta com o sentimento de gratidão. Não é dizer, eu sou grata pela luz, pela água, pelo chuveiro, para não ser quebrada. Não. Eu tenho que, enquanto estou me conectando com a água do chuveiro, sentindo os benefícios que ela me traz, imaginando caso eu não tivesse, como é que seria. Tudo isso ajuda você a conectar a emoção. Cada um sabe o que é que ajuda, mas é preciso conectar o sentir. Lembrando que a lei da vibração tem a ver com sentir e não apenas o pensar. Seis. Você seguidamente se mostra disponível para contribuir com as pessoas através de palavras de consolo, gestos positivos, orientações e apoio consciente? Busca também ajudar as pessoas para que elas enxerguem com seus próprios olhos, ou seja, não dar o peixe e ensinar a pescar. Esse ditado está bem batido, mas no final eu vou falar sobre isso. Se eu falar aqui eu vou interromper. Posso passar para o próximo, né? Você sempre considera que há um alto nível... Pulou uma. Pulou uma, Tati. Espera aí. É a sete. Pronto, sete. Você reconhece rapidamente os avisos, os sinais da vida, as flechas dos anjos, as dissonâncias e toma rápidas e conscientes decisões, impedindo que elas sejam mais vigorosas e traumáticas no futuro? Oito. Você sempre considera que há um alto nível de ignorância por trás de tudo e por isso acalma seus instintos inferiores nos momentos de decisão? Eu não sei se está clara essa frase, mas assim, é como se a gente tivesse um alto nível de ignorância, entende? Falando isso, você sempre considera que há um alto nível de ignorância por trás de tudo. Nossa, acho que não está muito clara a frase, né? E aí você termina acalmando um pouco seus instintos inferiores nos momentos de decisão. Tipo assim, calma aí, né? Ou se conectar com o divino e para que eu tenha clareza, para que minha mente esteja focada na minha essência divina, no bem, no amor, na luz, nos grandes seres de luz para tomar essa decisão e fazer da melhor forma possível. Mais ou menos isso. Nove. Sua saúde é boa, dificilmente você contrai doenças. Imunidade baixa significa alta negatividade dentro de si também, tá? E claro que pode ser kármica, viu? Só deixando claro, tá? Pode ser kármica, eu estou trazendo de outras vidas, está tudo bem com isso, mas imunidade tem a ver com isso também. Não só, tá? Não exclusivamente. Dez. Acidentes, assaltos, violência, sensação de fracasso e olhar pessimista das crises passam bem longe de você. Sim, às vezes e não. As pessoas ao seu redor comentam o quanto você evoluiu em determinados aspectos da sua personalidade de alguns meses até o presente. Você tem recebido elogios quanto a isso? Doze. Você atrai pessoas boas. O seu ciclo de amizade é constituído de gente íntegra e de moral elevada? Eu não gosto da forma dessa frase, tá? Mas eu até mudei. Mas tipo assim, você atrai muitas pessoas boas ao seu redor. Pessoas de vibrações elevadas, pessoas que a vida está fluindo. Isso também é um sinal de que a sua vibração está atraindo isso, entende? 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 Treze. Você tem o costume de rezar ou se conectar e buscar as respostas internamente no silêncio da sua meditação? Ou da sua oração, como queira? Você segue. Quatorze. Você segue a sua intuição? Você tem consciência que ela é a gerente geral da sua missão de alma? Você utiliza a percepção do coração como uma forte aliada nas suas decisões? Quando a gente está muito cheio de negatividades dentro de nós, ansiosos, angustiados, pensamentos muito presos, fica muito difícil a gente se conectar com a intuição, né? A gente sabe disso, né? A vibração está baixa, a gente não consegue acessar. É como se a mente estivesse bloqueada para enxergar. A gente já viu alguém dizer assim, eu estava... Ai, desculpa que eu fiz isso, eu estava cego, né? Já ouviu essa expressão, né? A gente fica cego. É louco, mas é um retrato nosso aí. Quinze. Você se sente satisfeito com a vida em mais de 90% do seu tempo? Dezesseis. Você se sente satisfeito com a sua vida profissional e sai de casa para o trabalho sempre com ânimo e motivação? Sim, às vezes e não. Se você sente satisfeito com a sua vida profissional e sai de casa para o trabalho sempre com ânimo e motivação? Dezesseis. Sua prosperidade é crescente e equilibrada? Sua vida financeira é boa e... Peraí, isso é de dezesseis mesmo, o número está certo? Peraí, isso. Quinze e dezessete. Não, é dezessete. É. Tá massa, massa. Eita, então troquei os babados todinho aqui. Ah, tá. Não, peraí, já sei. Já sei, é porque eu repeti os babados. Eita. Não tem nada não, Tati, porque o que importa é a quantidade de sim e não. Não interessa o número da pergunta. Tá de boa. Sua prosperidade é crescente e equilibrada? Sua vida financeira é boa e cheia de bênçãos? Você se considera uma pessoa de sorte? Vocês percebem a vida de vocês expandindo na prosperidade, entende? E aí pode sair vários aspectos na saúde, no financeiro, na realização pessoal. Eu diria esses três aspectos essenciais aí. Realização, saúde plena. Dezoito. Neste exato momento, quando você pensa nas suas relações com amigos, cônjuges, parceiros, família, você pode dizer que dificilmente você entra em conflito? As brigas e os desentendimentos não são uma constante na sua vida? Ha, 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 ha. Só Drik mesmo, né, Drik? Ha, 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 ha. O silêncio é uma prece. Ha, 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 ha. Adorei. Agora, estão aqui as respostas, a análise que vocês têm que fazer. Resultado do teste, você vai olhar para cada sim que você tiver tido. Primeiro vocês vão somar aí. Primeiro vocês vão somar a quantidade de sim e a quantidade de não e de talvez e de às vezes. Então, cada sim vale três pontos. Contem a quantidade de cada um e está aqui em cima a instrução. Quem quiser compartilhar seu resultado. Não, o sim tem três pontos. Às vezes, tem um ponto. E o não, não tem ponto. Pronto. Então, quem quiser compartilhar aí com todo mundo. Então, quem tirou 22... 22 a 37... Eu acho que muita gente está aqui, né? Nesse do meio, né? Eu bati na trave com 37 pontos. Foi? Se é que tem trave. Quase entrando na iluminação, né? Eu disse a você que eu sou estagiário. Ninguém quis acreditar. Agora, eu estou achando que eu escrevi alguma coisa errada. Espera aí. Incompetência inconsciente. Competência consciente. E competência inconsciente. Acho que eu errei a expressão aqui. Depois eu vou catar isso. Ah, consertar. Mas vocês entenderam, né? Que o pior, vamos dizer assim, né? Um estágio mais... O estágio pior, vamos dizer assim, nesse encontro aqui. É esse primeiro, de 0 a 21 pontos. Né? Em seguida vem o do meio e depois vem o outro. Mas pode ser que a... Desculpa aí, gente. É que eu saí trazendo uma apresentação da outra e ficou umas... Umas coisinhas aí. Essa apresentação eu não mostrava, né? Era só eu lendo. Só eu falando, explicando. Então, passou umas coisas batidas aí. E aí, posso passar? Todo mundo já conseguiu fazer a pontuação? Quem tiver faltando, escreve aqui no chat. Eu estou faltando. Pera. João Gabriel também está fazendo o teste? É Vivi, que está com o celular do filho. Ah, sim. Tem um mundo de gente postando os totais, tá? 34, 36, 29. Realmente, a maioria... A minha arrasou, subiu de pontuação, viu? Está bombando. Solicitação para anotação. Se o senhor não está solicitando, aprovar. E eu tenho que não aprovar isso? Sou eu que aprovo isso. É porque você é apresentador. Se o senhor não catucou algum pitoco aqui e pediu aprovação, eu botei. Ah, menina, eu não sabia não desse babado que eu podia escrever aqui, olha. A gente também pode. Ah, peraí. E também... Tomaram meu lápis, Fih. Queria escrever no chat, mas não acertou. A pontuação de Sione foi 35 e a minha foi 33. E cadê o lápis que sumiu? Eu gostei do lápis. Por que ele sumiu, hein? Peraí, deixa eu ver se é isso aqui. Tem alguém mudando meus slides agora, é? Tomaram conta do meu computador, Fih. Como é isso? Fiquei que tu obsessou. Então, espirita aqui, minha gente. É. Nego, deixa eu te dar de onda, Fih. Ó, pra isso. A bicha pode controlar aqui, é tudinho. Sione hackeou. Quer mudar o bichão? Sem querer. Foi legal. Foi legal. Ó, pronto todo mundo pra frente? Posso passar? Pode. Suzana, me dá o controle de volta. Eu tô tentando ver como eu passo a passar esse controle pra tu. Peraí, deixa eu... Eu só queria escrever no chat. Olha, tem uma pessoa que quer mandar um beijo pra vocês. Tá mandando um beijo. Beijo pra todo mundo. Coisa linda da minha vida toda. Cheio de onda. Vai, vem agora, Tati. Ele vai puxar teu pé. Tati, você tá passando o tempo, viu, Tati? Veja lá, viu? Eu tô tentando sair daqui. Ninguém me deixa sair? Não tô mais com controle aqui. Tu tá com controle agora. Tô não. Tá. Ah, eu não vou. Exclui ela da sala, Suzana. Não consigo. Lê o mantra, Tati. Só tá faltando ler o mantra, né? Lê o mantra aí. Como é que sai daqui? Vou sair. Como é que eu tiro? Parar de compartilhar. Pronto, eu achei. Agora bota de novo. Agora sou eu. Não sei se foi dele. Agora, gente, tudo isso, vocês conseguem agora só me ver e saio, né? Eu também sei que isso é com medo. Só te vendo agora. Ah, porque tem um mantra. Um mantra. Peraí, 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 peraí. Porque tem dois mantras, mas vamos lá. Vou ter que botar de novo. Poxa, como é que eu boto isso, minha gente? Peraí que eu... Peraí, viu? Compartilhar aqui. Aqui o mantra. O mantra é... Pra quem sente que quer trabalhar isso como um pedido ao divino, pode fazer essas afirmações, tá? As pessoas ao meu redor são instrumentos que mostram o que eu ainda preciso aprender. Meu estado de espírito se ilumina quando entendo que o outro não é culpado pelo que eu sinto. A gente só deve fazer esse mantra se a gente se sente confortável fazendo isso, tá, gente? Se a gente não acredita, a gente não faz. Por exemplo, eu imagino... Você imagina esse mantra lindo, tá? Eu adorei. Eu imagino que pra alguém que sofreu, por exemplo, sei lá, uma pessoa... Sei lá, uma pessoa que foi abusada sexualmente, né? É muito difícil você... Vamos combinar que é muito difícil. Então... Ou qualquer outra coisa, mas... Só faça-se sair do seu coração, porque senão você não tá conectado com a vibração, entende? Vai ser mecânico. Não vale a pena fazer. Se eu não tô pronto pra isso, tá tudo bem. Eu fico consciente. Certo? A próxima é... Eu evoluo... Vocês podem tirar foto, né? O print. Eu evoluo sempre que me torno claramente consciente das minhas emoções, pensamentos e sentimentos. Essa daqui eu amo. E como é que eu fico, né? Quando eu fico em estado de presença. Tá? O próximo diz assim... As pessoas não causam as emoções negativas em minha alma. Elas apenas afloram algo que já existia. Quando eu compreendo que cada ser é apenas um gatilho pra disparar as falhas que eu ainda tenho que corrigir... Eu não gosto muito dessa expressão de falhas, mas assim... Whatever. Dos desafios que eu tenho, né? Eu entendo que a pessoa é uma bênção na minha vida. É motivo de gratidão e consideração. Mesma forma. Se você quiser reformular e fazer o seu pra ficar mais leve... Você pode dizer... Eu escolho... A partir de hoje eu escolho... Eu quero olhar dessa maneira... Tá? Pra ficar mais leve. A afirmação deve sair do coração. Pronto. E por último... Que eu acho tudo a ver com isso... É... A meditação... Meta-Bavana... Do amor universal. Eu vou só falar pra vocês, tá? Depois vocês podem procurar. É melhor. A meta... A meditação... Só pra não errar nenhuma expressãozinha... Deixa eu pegar aqui. É a que eu tenho feito, inclusive... Nesses nossos horários aí... Da... De 15 para as 6 até as 6, né? Larinha já decorou também. Mas é... Que todos os seres... Sejam felizes. Que todos os seres... Se libertem do sofrimento. Que todos os seres... Encontrem as verdadeiras causas da felicidade. Que todos os seres... Superem as verdadeiras causas do sofrimento. Que todos os seres... Superem toda a sua estrutura kármica. Que todos os seres... Consigam manifestar lucidez... De forma instantânea e natural. Que todos os seres... Desenvolvam formas de verdadeiramente... Beneficiar outros seres. E esse é o mais lindo. E que todos os seres... Encontrem nisso... Exatamente a sua grande fonte... De alegria... E de energia. Tá? Então... Esse é o Meta Bhavana... Que é a meditação do amor universal. Você pode fazer o Meta Bhavana... Para você... E você pode fazer para todos os seres. Inclusive... Para as pessoas que você tem muita raiva. Ou... Ou sente dificuldade de perdoar. Tem uma pessoa que... Está no grupo do Buda... Que entrou há pouco tempo... Inclusive... Que veio da Escola Vida... E ela disse que trocou... O Ho'oponopono... Pelo Meta Bhavana... E que ela tem sentido... Que faz mais sentido para ela... E que... Ela está sentindo a vibração dela mais elevada. Claro que isso não é uma receita... De que para a gente vai ser da mesma forma. Mas eu senti também... Minha vibração se elevando muito... Desde que a gente começou a fazer essas orações. Isso começou a aumentar muito a vibração. Percebam... Que essa oração... Ela traz vários aspectos muito sutis... Falando exatamente... Para a gente curar as negatividades... E para que outros seres também... Curem a sua estrutura kármica. E que encontrem... Nisso a verdadeira felicidade. Eu encerrei por aqui... Porque senão eu me dano a falar. Tá? É isso, gente. Pessoas... Gostaram? Abra o microfone... Abra a câmera... Bate o microfone... Câmera nenhuma... Me boxaram... Vira! Arrasou, Tati! Tem três aí juntinhas, é? Tainá e Maria Clara. Até a Clara gostou do teu tema. Ele tá linda Ela amou Ela amou o seu tema Só um pedido Na próxima semana Começa com esses mantras Tá bom Eu tenho muita pessoa no chat aqui Bota um segundo, bota de novo outro Aí na próxima semana Você já começa com esses mantras Inclusive o Matabagana Pra gente aprender direitinho Matabagana, inclusive Eu acho até mais importante do que esses outros Eu coloquei lá no grupo da EFE Eu coloquei duas Eita, Cristiano Carrado Tá aqui, é Deixa eu ver que eu nem vi quem tá aqui Agora que eu tô vendo Pessoas Eita povo lindo, meu Deus Que saudade Quero saber se alguém quer falar Quer dizer alguma coisa Pra gente encerrar, Cecília Tô com medo de dar tema Depois de tato Minha Nossa Senhora Palhaçada Como disse o homem Manu, fala aí pra eu ver tua cara Manu Eu Oi Fala Oi 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 Oh!